Feliz quem ama o Senhor e segue seus mandamentos Feliz quem ama o Senhor e segue seus mandamentos Surgir nas trevas como luz para os justos Ele é bom, misericordioso e justo Feliz quem é compassivo e empresta Administra seus bens com justiça Não vacilará para sempre O justo será sempre recordado Feliz quem ama o Senhor e segue seus mandamentos Feliz quem ama o Senhor e segue seus mandamentos Não tem medo de notícias, mas seu coração é firme Confia no Senhor, seu coração está seguro Não teme até Ele vencer seus inimigos Ele reparte e dá aos pobres Sua justiça é para sempre Feliz quem ama o Senhor e segue seus mandamentos Feliz quem ama o Senhor e segue seus mandamentos Feliz quem ama o Senhor e segue seus mandamentos Feliz quem ama o Senhor e segue seu mandamentos